Em 1964, o Brasil sofreu Um golpe de Estado civil-militar Como atuou a Igreja Católica Naquele momento? Qual era a orientação Da liderança eclesiástica sobre A situação política do país Naquela ocasião? Aqui no estúdio Da TV Horizonte, eu recebo O professor Welton Theodoro da Silva Ele é autor do livro Catolicismo E Golpe de 1964 Publicado pela editora PUC Minas Welton, prazer receber você De volta aqui no nosso programa E agora com o seu livro Sim, sim Obrigado, Flávio Pelo convite E agradeço também aos colegas todos Que fazem ser possível E acontecer Esse programa, que é um projeto De extensão, não custa lembrar sempre Do programa de pós-graduação Em Ciências da Religião Da PUC Minas Onde a gente trabalha junto Eu posso dizer para os telespectadores Que esse programa de hoje tem um tom especial Porque não é sempre que a gente vê um livro nascendo E eu pude, dividindo sala Com o professor Welton Lá no programa de pós-graduação Ver algumas páginas Sendo escritas É Algumas passagens particularmente Interessantes, né? Sim, e algumas sobre as quais a gente podia até conversar A gente vai falar sobre elas aqui Os nossos programas estão disponíveis No canal do YouTube Procure por Religare Conhecimento e Religião Acesse e compartilhe Bem, nós estamos revisitando O acontecimento Da história do nosso país Que é o golpe de 1964 Você é historiador O que é que, nesse lugar, você fala sobre o golpe O que foi o golpe de 1964? Flávio Penso que é adequado compreender o golpe de 1964 Como o esgotamento de um processo decisório do Estado Do governo brasileiro naquele período Ele é um golpe que também teve motivações evidentes de classe Como demonstrou o René Dreyfus Num livro magistral E ele segue uma tradição Ainda presente hoje De lidar com as tensões da democracia Com a ruptura da própria democracia A nossa cultura política Ela tem uma desconfiança muito grande Com a democracia E eu desconfio que isso Deve-se ao nosso ainda pouco investigado Mas altamente relevante Fundo positivista da nossa mentalidade Nós falamos de, por exemplo, secularização Como se fosse apenas uma questão do cristianismo Mas nós temos, na bandeira nacional O lema Ordem e Progresso Que é um lema religioso Ele é positivista Ele é do catecismo positivista Não é? Então há sempre uma desconfiança Na nossa cultura política Com relação à democracia Porque ela é um ambiente naturalmente estressante Sendo um ambiente estressante Ela é tida como um entrave para o progresso O que é que isso queira significar, né? Então nós temos esse hábito Como em 2016 De resolver os problemas da democracia Não numa aspiral ascendente Que é a própria aspiral democrática Mas na ruptura da democracia O seu livro Catolicismo e Golpe de 1964 Nasce da sua preocupação Como historiador das religiões No caso, pesquisador sobre o catolicismo Como é que é a concepção Desta obra publicada pela editora PUC Minas? Bom, historiador e também Essa obra é resultado de um outro lugar Que é o da ciência da religião Eu compreendi que a historiografia No nosso caso Ela não tem ainda um adequado instrumental Teórico para pensar a religião Ou as instituições religiosas Diante da política E eu acho isso um vazio intelectual Acadêmico Muito grave Na nossa tradição Universitária brasileira Então eu fiz opção Por escolher um momento Que ainda nos alcança Em seus modos Em sua rotina golpista Um momento que ainda nos alcança Muito denso E para tentar entender Ou construir uma interpretação Sobre a religião e a política No caso, o catolicismo e a política Estudar os momentos mais dramáticos As questões todas ficam mais visíveis Mais cristalizadas Mais observáveis para o historiador No caso do catolicismo Falando em lideranças Que nomes se destacam nesse processo Da relação entre o catolicismo E o golpe de 64? Dom Helder Câmara Secretário da CNBB Dom Carlos Carmelo De Vasconcelos Mota Que é daqui de Caeté Foi professor, inclusive Aqui da PUC Minas Da teologia da PUC Minas Presidente da CNBB E também é importante dizer De pessoas que operaram Num lado que a historiografia Às vezes demoniza Por serem conservadores Reacionários Mas que tem que ser tratados com a dignidade Que é o caso do Dom Sigour Eu acompanho a ideia de que o historiador não é juiz da história Então acho que o Dom Sigour Ele é uma pessoa a ser estudada E conversávamos antes Sobre a honestidade de Dom Sigour A honestidade de Dom Sigour E outros tantos Daquele momento Frei Carlos Josafá E etc Sim Em um momento A igreja foi Apoiadora do golpe? Flávio Poderíamos falar nesse sistema? Quando nós pensamos Falamos igreja Talvez para um sociólogo Para um historiador Para o cientista da religião Também a gente não sabe O que está sendo dito Eu acompanho o Carl Schmitt Que é um outro conservador também No livro dele Catolicismo e Formas Políticas Ou algo que o valha Onde ele diz que o catolicismo A igreja católica É um complexo de oposições Então não dá para dizer Que a igreja católica Apoiou ou recusou o golpe de estado De 64 Como está na introdução do livro Eu não posso dizer Que Dom Helder Câmara Que era contrário E Dom Sigor Que era a favor Eu não posso dizer Que um e outro Era mais ou menos Igreja católica Que um e outro Então o que nós tivemos Eu acho adequado dizer Que setores do laicato Apoiaram Setores do laicato Recusaram E a mesma coisa acontece Com o clero E com o episcopado Mas a CNBB No momento Anterior ao golpe Foi contrária Tanto que o Dom Helder Câmara Quando ele percebe A questão do João Goulart Com os sargentos Ele liga para Dom Carlos Carmelo De Vasconcelos Mota E faz aí uma reunião Que deveria ser secreta Discreta Com o João Goulart E o Dom Helder É uma das poucas pessoas Que previam naquele momento O que aconteceria Ele disse Presidente Haverá Um golpe E ele será Seguido por uma ditadura No duro E o João Goulart Acreditava que teria Os militares ao seu lado E o Dom Helder O fez acreditar Que isso seria Absurdo Ter os generais No caso E o Goulart disse Bom, pelo menos Os sargentos eu tenho Né E Após o golpe Houve uma eleição Na CNBB Está tudo registrado No livro Houve uma eleição Da CNBB Durante os trabalhos Do Conselho Vaticano II Ainda 64 Onde aquele grupo De Dom Helder E Dom Carlos Carmelo Perde Né E ganha Um outro grupo Que é Do arcebispo Então arcebispo Do Rio de Janeiro Perdoe pela A memória Com os nomes Né E esse foi Um período Desse mandato Esse primeiro mandato Pós-golpe Foi um período Em que Dizia-se Né Padres Bispos Também diziam Que no princípio A CNBB Um chiste Mas que diz bem Sobre a mentalidade Deles Que no início Da CNBB Ela tinha cabeça Mas não tinha corpo Né E com esse primeiro mandato A CNBB Que já tinha Uma estrutura Bem estabelecida A CNBB Adquiriu um corpo Mas não tinha cabeça Né Sim Pelo que você disse Então há posições Né Do catolicismo Frente ao Ao golpe Mas em algum momento Se produziu Um tipo de Uma coisa que eu percebi Assim O clero Era até onde eu conseguia Observar Né Nos arquivos de Belo Horizonte Montes Claros Juiz de Fora E pela leitura Pouca que existe Você se concentrou Nesses três Né Exemplos Sim Eu queria Eu queria saber Como que foi O catolicismo A experiência No norte de Minas Na sede Do estado Né Na capital E de onde saiu Né O golpe E uma cidade Como Juiz de Fora De larga tradição Política De movimento sindical De larga presença Da igreja católica Na sociedade Também A princípio Seria Faria também Do triângulo mineiro E Do triângulo mineiro De outras regiões Mas você sabe Como é Nós temos tempo Né Não dá pra fazer tudo É Uma coisa que eu percebi Algo que eu percebi E que eu afirmo com Com tranquilidade É que havia No clero No clero Que se ocupava Das questões políticas Porque nem todo clero Se ocupava Das questões políticas Né Uma hegemonia Contrária ao golpe Favorável A manutenção Do governo Goulart E a manutenção Da ordem Política Né Da democracia Que era contra A ruptura Isso E essa hegemonia Também acontecia No episcopado O episcopado Era hegemonicamente Não totalmente Mas hegemonicamente Contrário Em Belo Horizonte Para minha surpresa Embora O jornal O diário Da arquidiocese Ele revela Um clero Progressista Que inclusive Falava de revolução Defendia as reformas Inclusive o bispo auxiliar O então bispo auxiliar Dom Serafim Fazia palestras Sobre as reformas De base Sobre o salário Família E inclusive Fazia negociações Congrevistas Né E o laicato Do jornal Representado pelo João Camilo De Oliveira Torres Era favorável A ruptura Bom A gente tem Uma série de detalhes Para tratar Sobre essa relação Vamos deixar Para o segundo bloco Nós vamos sortear Um exemplar Do livro Catolicismo e Golpe De 64 Que é de autoria Do nosso convidado Elton Theodoro da Silva Se você tem interesse E quer participar Do sorteio Entre em contato Com a nossa produção Pelo e-mail Religare Arroba TVHorizonte .com.br Hoje eu recebo Aqui o professor Estamos falando Sobre catolicismo E o golpe militar De 1964 Uma pesquisa Surgida Na PUC Minas Aqui o nosso convidado Elton Theodoro da Silva Volta Depois do intervalo Para falar mais Com a gente Sobre esse assunto Voltamos já E aí O que é Obrigado.